Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge e hoje nós vamos falar para os yamarreiros de plantão vou mostrar para vocês as cores do SVHO FX 2021 e das cores do HO 2021 então roda a vinheta aí, editor! Bom pessoal, como vocês podem ver esse vermelho que já chama atenção esse é o FX SVHO o que é isso João? motor 1.800 cilindradas SVHO Super Vortex High Output isso aqui significa que ele é Super Charger eu vou mostrar o motor para vocês do HO daqui a pouco vocês vão ver que a única diferença é que aqui na frente eu já vou abrir o banco dele para vocês verem tem o Caracol que é o Super Charger que potencia o Jet dá muito mais potência e anda muito mais olha só a cor desse Jet ele é o Jet ano 2021 para você que não sabe tá aqui ó os últimos dois números local de fabricação marca e os códigos dele então vocês podem ver que é um vermelhão muito top né galera eles tinham vermelho anteriormente voltaram as manoplas também são vermelhas absolutamente igual não naveguei ainda mas tá com a cor diferente essa parte aqui toda branca tá vendo? e a gente tem o FXHO que é igual o SVHO porém o motor é o mesmo porém ele não tem a peça aqui na frente que é o Super Charger eu vou tirar o banco pra mostrar pra vocês e cara essa cor tá muito top galera muito muito e olhando de perto vou até mostrar no detalhe pra vocês verem aqui dá uma olhada nisso vocês conseguem ver mas tem um efeito perolizado no adesivo porque isso daqui é o adesivo que faz o grafismo Super Charger e qual a diferença? vocês perceberam que aqui tem um caracolzinho essa mangueira tá vendo? e aqui ele não possui que é a parte sobrealimentada então o filtro de ar vem pra cá ele passa o ar explosão pistão cabeçote e tal e sai o escape aqui o fluxo dele é diferente esse vídeo é pros yamarreiros de plantão aí então ele suga o ar pelo Super Charger passa por aqui resfria no intercooler passa pra cá explosão SVHO escapamento e aqui o filtro de ar tá aqui também e galera as cores aqui são duas cores mas a gente não tem a outra pra mostrar pra vocês mas particularmente esta vermelha acho que os caras fizeram um negócio muito bem feito está muito legal e aí no HO a gente tem essa cor verde com branco que ele também é 2021 sete são novos né galera recém chegados e a gente tem um azul que eu acho que vocês vão gostar também aquele ali ó tá vendo ali em cima o GP1800 e aqui o HO olha o azul qual que é lembra um pouco do SVHO ano 2019 FX SVHO tá vendo é o azul bem parecido tá ali ó só que na minha opinião é parecido não é igual não é um mais bonito ele tem esse azul ó vou até comparar pra vocês verem o de cima ali ó é o VX 2020 e aqui o FX HO 2021 tá vendo são muito próximas muito 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 próximas se não é igual um azul muito bonito que dá dúvida né comentem aí azul ou o verde esse daqui é a coloração do HO 2020 galera e bom especificações técnicas são as mesmas esse vídeo eu quis apresentar pra vocês um pouquinho a cor né coloração esse daqui por volta de 170 HP porque a Yamaha ela passa cilindrada 1812 cilindradas com 4 cilindros aspirado e a mesma coisa só que o supercharger aqui gera em torno de uns 260 cavalos mais ou menos e aí eles andam praticamente igual os 300 concorrentes né o 310 da Kawasaki e o 300 da Sidu porque eles tem o material do casco de Nano Excel esse aqui é a geração 2 que ele é mais leve e mais resistente eu falo bastante isso pra vocês galera aqui é o Nano Excel 1 e aquele é o 2 que é mais leve e mais resistente material de nanotecnologia e faz tempo que a Yamaha tem isso viu ó esse daqui por exemplo é um VX Cruiser ano 2012 ele não tem aqui ah não ó o VX eu acredito que esse não seja mas aqui ó ano 2011 FX SHO com Nano Excel é isso galera pra apresentar as cores pra vocês muito 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 bacana uma coisa que eu acho que a Yamaha deveria ter arrumado que isso no 2021 eu vi que parece que tá bem melhor não sei se mudaram aqui dentro como deixa eu virar pra vocês o abastecimento é aqui fora né e não dentro vamos ver se tem gás não e não aqui dentro como era normalmente eles fizeram lá onde mexe imaginem que tá no mangote que vai até o tanque eles fizeram uma válvula pra quando fizer curva em alta velocidade a gasolina não voltar então o que acontece quando você colocava a gasolina muito forte ele dava retorno refluxo né e tem que limpar a superfície pra não manchar e tudo mais principalmente as peças plásticas que mancham bem mais rápido e isso daqui ó tá vendo que parece que tem um negócio aqui e ele é rígido vamos ver no HO 2021 opa agora tá fechado no HO 2021 ele tem já que eu vi no azul mas ó ele é o e ele é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma